Fala galerinha do youtuber Fazendo esse vídeo Vou registrar mais essa minhada Olha que tem top Tem esse Aqui tirando pra ver se sai algum diferente Tirar o bom é difícil É fácil não Olha que tem chique Acho que tem 17 pintinhas Não é tudo uma galinha só Não, mas tá tudo marcado Olha o pé dele Tem as pintinhas no pé dele Cada um tem uma pintinha diferente Olha o que eu li É uma pintinha verde Esse tá marcado com a fitinha Daqui Daqui uns 5 dias Eu vou fazer com esse furinho no pé deles Aí fica certinho registrado Pai e mãe Põe no caderninho lá Vamos perder, né Caso que é o mais difícil Vim Diferente Fiquei acima da média mesmo A gente ter Certeza De qual galo e qual galão É isso aí pessoal Só fazer esse vídeo Só pra mostrar mais uma minhada E a topa aí Tem 17 aí Tem cheio É isso aí pessoal Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau